Na última semana, um curto-circuito em um transformador da rede elétrica assustou pedestres e trabalhadores que estavam na Avenida Goiás, no centro de Gurupi. As explosões causaram pânico e correria na principal via da cidade. O fogo que iniciou após o curto-circuito foi controlado por um instituto de combate a incêndio, que foi utilizado por um funcionário de uma loja. Vital para o fornecimento de energia elétrica, os transformadores têm longa vida útil. Por isso, acidentes como curto-circuitos e explosões são considerados raros. O coordenador do centro de operações integrada da Energisa Tocantins, Maurício Zanina, fala da principal orientação caso aconteça um curto-circuito em um transformador da rede elétrica. A orientação, quando acontecer uma situação como essa, é entrar imediatamente em contato com o corpo de bombeiros e a Energisa. O coordenador fala ainda que caso o consumidor adquirir equipamentos elétricos de alta potência ou realizar novas ligações, é importante avisar a distribuidora de energia elétrica. Então, a orientação, de forma geral, é assim que os clientes procurarem a Energisa Tocantins para realizar algum tipo de ligação nova, declarem integralmente a relação dos equipamentos que utilizam a energia elétrica. E, eventualmente, se ocorrer algum aumento desses equipamentos, é importante também procurar a constitucionária de distribuição de energia elétrica, informando desse aumento para eventuais redimensionamentos desse sistema de fornecimento de energia. A concessionária orienta que caso aconteça um curto-circuito, é preciso manter a distância de cabos ou equipamentos que estejam sofrendo esse problema. Não tente consertar por conta própria e entre em contato com a concessionária para que os reparos necessários sejam feitos. Os canais de atendimento da distribuidora de energia elétrica são Aplicativo Energisa On, disponível para iOS e Android A assistente virtual GISA, no www.gisa.energisa.com.br Agência de atendimento pessoal, o Call Center, no 0800 721 3330 ou por meios das redes sociais. E aí Aplicativo Aplicativo Obrigado.